Porque essa é a onda do nordestino. Quando ela é boa, se abraçar, brincar, sorrir. E nós vamos brilhar desse por todas essas coisas que aconteceram. Eu sou a favor e que venha quem quer que seja. Mas que pense nas pessoas. Eu torço em que faz o diferente. Eu não me intrigo jamais com parente e amigo meu por conta de política. Porque o nosso país foi dividido ao meio. E tem muita gente que se brigou de pai, de mãe, dos irmãos. Por uma besteira que não faz efeito nenhum. Tudo isso está acontecendo no nosso país bem de fora. Com forças externas que agitam. O rapaz falando era do lado de garra, da do lado de garra. A maioria é comprada e a gente sabe disso. E as coisas aglomam por isso. Mas esqueçamos disso um pouquinho. Não vamos pegar notícia ruim. Vem que news, isso e aquilo, aquilo outro. E aquilo acordou no espírito da gente. Quando você abrir seu celular. Procure mensagem bacana que te bota para cima. E te deixa feliz. Os caras mandavam para mim. Sabe quem morreu? Eu digo, não tenho funerária. Não vejo terreno, cemitério, tem flor. Não quero nem saber. Quero saber quem está aqui. Então vamos se amar mais. Vamos brincar mais. Vamos estar mais juntos. Vamos espalhar essa felicidade. Que é o que contagia as pessoas. Que vocês todos de hoje por dia sejam mais felizes ainda. E quer ver a felicidade bater na sua porta. Não desça argumento nenhum sobre a vida de terceiro. Cuide da sua. A felicidade tem que estar sem você. Como é que você procura em outra pessoa uma coisa que você não tem? Se conheça. Se ame. Goste muito de você. Que é o primeiro caminho para você encontrar paz. Para você encontrar triste. Que papai do céu atenção em todos vocês. E que na casa de vocês não falte o alimento que nutre o corpo. Mas que também não falte o alimento que nutre o espírito. Que se chama a fé e o amor. Uma boa noite. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.